boa tarde minha gente estou aqui olha nessa loja linda e maravilhosa rapaz olha pra gente olha pra aqui olha rapaz cada uma mais linda que a outra olha pra gente antes de mostrar mais lançamento eu vou falar com esse empresário aqui ó amigão o nome dessa marca está ganhando o brasil ela amou calçados e eu espero você aqui pra vim conhecer os nossos modelos aqui olha só tem aqui no shopping lá em toritão ou tem mais outro lugar só tem aqui essa aqui é a nossa loja a partir de quanto meu padrão a partir de 20 nota casa e vai até 30 dependendo do modelo que é o tamanho ali se você puder mostrar fica melhor e eu vou mostrar agora rapaz olha pra aí minha gente essa daqui olha aí meu padrão com essas aqui ó que tem esse viazinho ela não atacado fica 25 no varejo 30 e esse tamanquinho aqui no atacado fica 30 certo e no varejo 35 agora tem esse tamanho aqui ó todo espelhado tá vendo aí ó olha pra aí gente no atacado fica 35 no varejo 40 olha aí o seu entrega no atacado com certeza com certeza olha aí tia gente cada uma mais linda que a outra gente olha pra aqui ó você não pode perder gente vem pra cá ó olha você quer andar lindo ó tá vendo vem pra cá ó amigão a partir de quantas peças você entrega a partir de seis peças olha pra aí gente é mesmo sem espécie olha aí gente eu quero mostrar a vocês os clientes gostam muito de saber onde é esse corredor famosa corredor dos calçados você não pode perder tá vendo gente vem pra cá e venha pra cá olha aí shopping uai banheiro novo de frente tem essa loja aqui olha aí pra você não perder ó e do outro lado tem essa outra loja aqui ó dona leia fica de lado de dona leia gente não é isso meu padrão olha aí a gente corredor dos calçados